O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, Segredos e Confidências do Tempo do Cangaço, do escritor e pesquisador Antônio Amauri Corrêa de Araújo. Esse fato foi ocorrido na década de 30. Por esse tempo, quando uma pessoa queria viajar pelo sertão, deslocando-se de vila para vila, de vila para fazenda ou cidade, enfim, de um lugar para o outro, tinha que providenciar um passaporte. Nas vilas ou cidades, o indivíduo procurava uma autoridade, por exemplo, um oficial que comandava o destacamento policial e apresentava o passaporte para ser devidamente assinado. Esse passaporte constava que fulano de tal estava se dirigindo para tal lugar. Por quanto tempo permaneceria ali? Qual a finalidade da viagem? Coisas assim. Dona Joana, certo dia, resolveu ir até a sua fazenda e para pegar autorização com o tenente, antes ela conversou com um contratado por nome de Reginaldo. Contou que iria pedir o passaporte para ir até a fazenda para ver como estavam as coisas por lá. Que estava tudo meio largado, meio abandonado. E mais isso e mais aquilo. Dona Joana era mãe do cangaceiro Esperança. E durante sua conversa com Reginaldo, este insinuou que ela dissesse ao filho para entregar-se, que ele seria perdoado, que não iria acontecer-lhe nada, que tudo seria resolvido favoravelmente ao filho transviado. Sugeriu que o filho deveria trazer a cabeça de um companheiro para obter a liberdade. Ela obteve seu salvo conduto e viajou. Chegou na fazenda, foi na roça, viu como estavam as coisas, entrou na casa, examinou uma coisa e outra, e eis que quando menos esperava, o filho lhe apareceu. Levou até um sujo. Ele estava quase despido, só com uns trapos no corpo, pois com aquelas correrias pela caatinga, acabaram rasgando todo o seu uniforme de cangaceiro. As pernas estavam enroladas por um pano mais grosso, que fazia as vezes de perneira. Num gesto típico de respeito e submissão filial, ele tomou-lhe a benção humildemente. A velha murmurou, Deus lhe abençoe, e bateu afetuosamente em sua cabeça. Conversaram. Dona Joana disse ao seu filho para entregar-se. Ele ficou bravo com a sugestão, alterou seu tom de voz e disse, o que é isso? Uma traição? A velha com a voz afetuosa e cheia de sabedoria, que só as mães idosas têm, respondeu-lhe, meu filho, cuide de sua vida. Combinou com o filho, de que daí a dez dias estaria ali de novo. A mulher retornou para a vásia da Ema e, em conversa com o contratado Reginaldo, participou-lhe que o filho estava impossibilitado de entregar-se por não ter roupa. Estava quase despido, disse-lhe. O contratado vai e requisita um corte, mescla, como se fosse para seu uso. Entregando para Dona Joana levar ao filho e repetiu novamente as recomendações. Diga-lhe para que se entregue à polícia, que traga a cabeça de um banido e ganhará a liberdade. Uns oito dias depois, Dona Joana obteve novo passaporte e foi à fazenda. Ficou ali mexendo uma coisa e outra até o filho chegar. Entregou-lhe o tecido, falou-lhe para entregar-se e ouviu a resposta do rapaz. E ele disse, Aborrecida e desiludida por não ter conseguido convencer o filho, preocupada com seu destino perigoso e incerto, ela voltou para a cidade. Era o mês de março do ano de 1933. O cangaceiro voltou para o coito, onde estava a gavião, pancada e cocada. Com dois ou três dias após o encontro com a mãe, Esperança convidou cocada, um sujeito branco, e que por esse tempo estava com uns 40 anos de idade, ou um pouco mais, para irem a um caldeirão buscar água. Era um lugar de barrancos, mais ou menos altos, com algumas pedras de tamanhos variados e árvores que davam sombras e abrigos. Quando os dois cangaceiros chegaram ao caldeirão, sentaram-se nas pedras, um de frente ao outro. Esperança tirou todas as balas de sua arma e pegando um trapo de pano, começou a limpar o fuzil. Ao terminar ainda sentado, colocou a sua arma de lado e disse ao companheiro, Cocada, sua arma está precisando de uma limpeza. Ao que o outro respondeu, que nada, na hora do besouro sair, sai de qualquer jeito. Mas Esperança apanhou o fuzil do amigo e começou a limpar também, os dois sentados na beira do caldeirão. Num dado momento, Esperança levantou-se, colocou a bala na agulha e disparou no companheiro que, descuidado, ainda sentado, não perceber a traição do compasso. Com o impacto da bala, ele foi jogado a uns dois metros de distância e caiu virado de frente para o seu executor. Gritou apavorado e mal ferido. Acuda, Esperança, não deixe os macacos me matar, não atinara com o que estava acontecendo e julgava estar sendo atacado por uma volante. Mas Esperança, com felina e fúria cega, pegou na cinta o facão jacaré e deu-lhe um forte golpe no pescoço que cortou de fora a fora, separando a cabeça do corpo. Desequipou o morto, tirou-lhe os bornais e cartucheiras, apanhou sua arma e a cabeça de cocada, que agora lhe serviria de passaporte para a liberdade, e rompeu o mato em direção à Vázia da Ena, onde se apresentou às autoridades. Contou com detalhes minuciosos tudo o que aconteceu. Denunciou alguns pontos e coitos dos cangaceiros. Com dez dias depois do acontecido, foi mandado para o Uauá, onde o capitão Manuel Campos de Menezes, que era o comandante de toda aquela região, disse-lhe, você quer ficar preso ou quer voltar para o grupo? Ao que ele respondeu, para o grupo eu não posso voltar mais, senão eu estou morto. O capitão respondeu-lhe, você quer ficar como contratado? Quero, respondeu Mamed, pois esse era o seu nome. Ele ficou como contratado na volante do tenente Santinho, praticou com a corneta e quando adquiriu experiência, ficou como corneteiro da tropa volante. Em 1941, em Jeramoabo, ele estava como soldado, pois foi incorporado na Força Pública Baiana. Faleceu tempos depois na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia. Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História, venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. e se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo, ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História.